Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Thiago Pereira e nesse vídeo de hoje eu vou te passar 5 técnicas de estudo para que você possa aprender mais e com mais eficiência, beleza? Mas antes de tudo eu vou pedir você para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo aí para várias pessoas, beleza? Bom, então vamos às dicas? Bom, a primeira dica que eu quero passar para você é reveja o mesmo conteúdo, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos exemplificar, você muitas vezes, principalmente agora, durante esse momento deve estar estudando por vídeo-aulas, né? E o que você faz? Você vai lá, assiste uma vídeo-aula, passa para a próxima, próximo assunto que você está ali estudando e muitas vezes você deixa de rever o assunto anterior, né? Não faça isso, tá pessoal? Porque isso vai te prejudicar lá na frente, tá? Sempre reveja o mesmo conteúdo, pelo menos uma vez, né? Experimente assistir a mesma vídeo-aula uma vez e você vai ver que você vai ter percepções diferentes, né? Em cada vez que você assistiu aquele conteúdo, né? Claro que eu estou falando essa dica aqui, é mais aplicado para você que tem acesso aí ao mesmo conteúdo várias vezes, né? E diferente, às vezes, de um curso presencial, né? Mas você pode também anotar, né? Anotar, fazer as anotações mais importantes, né? Durante a aula também, isso também é válido, né? E isso já vai levar para a dica número 2, né? Pratique o que você aprendeu, né? Sempre que você vê um assunto, né? Estiver estudando qualquer coisa, sempre pratique, pessoal. Muitos desconsideram, né? Essa dica, né? Acham que é boba, né? Por mais simples que seja o assunto que você esteja estudando, né? A nossa mente, ela tende a nos enganar muitas vezes, né? Falando para você, né? Não, não pratica, não! Muitas vezes eu, durante os meus estudos, minha mente sempre fica falando Não, você não deve praticar isso, né? Pule para frente. Mas se você ignorar, né? O que sua mente está dizendo e praticar Você vai ver que o seu aprendizado vai aumentar expressamente, né? Vai tender ao infinito aí, tá? Bom, a próxima dica, né? Escreva com suas palavras Aquilo que você acabou de aprender, né? Ou aquele assunto, né? Que você acabou de aprender Isso vai te forçar, né? A você raciocinar sobre aquilo, né? Que você estudou, né? Então, sempre escreva com suas palavras, né? Você pode até escrever E após isso, ler para você mesmo, né? Ler em voz alta, né? Isso vai fixar o conteúdo na sua mente, tá? Então, escrever o que você aprendeu também É uma boa prática, né? É melhor você espaçar, né? Por exemplo, assista a aula E depois de um tempo, né? Descansa E depois desse descanso, você vai lá E escreve aquilo que você aprendeu com as suas palavras, né? Com certeza Isso vai fixar na sua mente Com mais precisão do que você apenas Assistir a aula Ou copiar ali o slide, né? Ou copiar ali Palavras vagas Que você às vezes nem conhece, né? Escreva com suas palavras mesmo Às vezes o professor Disse com uma palavra que você não entendeu Procure na internet Às vezes algum significado Algum sinônimo, né? Aquela palavra Para outra que você tenha Um entendimento, né? Bom, depois de você Rever, praticar e escrever A quarta dica que eu quero passar para você é Ensine alguém É isso mesmo, né? Agora está na hora de você Assumir o lugar de professor Ensine alguém Independente de quem for, né? O seu irmão A sua tia Sua mãe Seu pai Ensine alguém Aquele assunto Que você acabou de estudar Você vai perceber O tamanho de aprendizado Que você vai adquirir Com essa prática, tá? Isso é uma das técnicas Que eu muito uso, né? E vou te falar Durante a escola A faculdade Isso foi o que me salvou Principalmente para aquelas matérias Muito teóricas, né? Que normalmente Precisa ter ali Que absorver muitas coisas, né? Quando você ensina Você parece que É o divisor de águas, né? De você ter aprendido realmente Aquele assunto ou não, né? Então ensinar É muito importante, né? Além de você estar fazendo Um bem para a pessoa, né? Que você está ensinando Você também está fazendo Um bem para si mesmo, né? E a última dica, né? Que eu quero passar para você É se aprofunde no assunto Por que não, né? Ou seja Vou dar um exemplo aqui Você assistiu uma videoaula Né? Ao invés de você Apenas ficar com aquela videoaula Veja um artigo Sobre o mesmo assunto Ou assista um vídeo No YouTube, né? Isso vai te trazer Várias visões, né? Diferentes Sobre o mesmo assunto E você vai absorver Muito mais conhecimento, né? Muito Muito mais informação, né? Que isso vai gerar O conhecimento Que você tanto quer Tá legal? Bom, pessoal Eu encerro aqui esse video Espero que vocês Tenham gostado aí Dessas dicas E apliquem Nos seus estudos, né? Seja o que for, né? Que você estiver estudando E você vai ver Que vai ter grandes resultados Tá legal? Um forte abraço Espero vocês No próximo video Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar o seu like E uma ótima noite